E olha, agricultores brasileiros têm usado uma técnica de produção considerada sustentável. É a integração lavoura-pecuária, que permite aumentar a pastagem animal e ainda assim produzir grãos na mesma área. Quem vê essa propriedade agora está longe de imaginar que ela já esteve completamente degradada e dando prejuízos. A recuperação veio com a adoção do sistema integração lavoura-pecuária-floresta, com o plantio de soja, depois o milho com capim e em seguida a pastagem do gado. Tudo na mesma área. Nós começamos a recuperação dos solos através de um consórcio de capim com os grãos, que nos proporcionou ótimos passos. E a floresta, ela sequestra e fixa os gases de efeito estufa. A integração lavoura-pecuária-floresta é uma estratégia que diminui os custos e aumenta a eficiência do uso da terra, gerando maior produtividade e baixo impacto ambiental. E o governo tem incentivado cada vez mais esse tipo de cultivo no país, por meio da linha de crédito do programa ABC. Muitas vezes o produtor se encontra descapitalizado e para iniciar uma atividade dessa ele vai exigir capital. Então, é um programa que é extremamente interessante para quem deseja iniciar esse tipo de atividade na fazenda. Pesquisadores da Embrapa estimam que desde 2015 a cada ano, a área desse sistema de plantio no Brasil aumenta cerca de um milhão de hectares. E a assistência técnica tem sido fundamental para levar tecnologia para promover a diversificação de renda nas propriedades. Possibilita a produtores de diferentes regiões, com diferentes tipos de solo, de condições climáticas, a estabelecer o sistema integrado. Olha, se você quiser saber mais sobre esse sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, é só acessar embrapa.br Legenda Adriana Zanotto